Oi, pessoal. Então, tendo visto o basicão da revisão de lógica combinacional no último vídeo, nesse vídeo a gente vai construir uma unidade lógica aritmética, uma ULA, ou em inglês, a LU, Aritmetic Logical Unit, simples, de um bit. E da mesma maneira que a gente conseguiu compor vários MUXs de um bit para fazer um MUX maior, a gente vai tentar fazer a mesma coisa usando várias ULAs de um bit para fazer uma ULA um pouco maior de 23 bits. Bom, o que a nossa ULA precisa fazer? Se a gente quer chegar até um MIPS, um MIPS de verdade, a gente precisa ter algumas instruções básicas que representam o todo, mas que caso eu consiga representar, consiga executar, melhor dizendo, essas instruções básicas, já me dá um bom indício de que eu consegui implementar as demais, porque elas são realmente boas representantes do todo. Então, a gente vai começar com as mais básicas de todas, que são a instrução de E, ou soma, subtração, SLP, que é set if less than, que a gente usa para comparações, e o branch equal, que a gente usa para fazer branches, e desviar o fluxo de execução do programa. Mais tarde a gente vai ver como a gente coloca outros, como jump e tudo mais, mas tendo essas aqui a gente já consegue ter uma ideia de como que o todo funciona. Bom, para E e para OU, a gente meio que já tem a porta lógica pronta, já está fácil. Vamos começar por elas. Então, vamos lá. Nossa primeira versão da nossa LU, de um bit, por enquanto, ela tem uma entrada A, uma entrada B. E aqui a gente coloca um MUX no final. Qual que é o seletor desse MUX? É a operação que eu quero saber, que eu quero ter como resposta. Então, se eu quiser a operação de E, ou a instrução E, se eu estiver rodando a instrução E, eu coloco na operação 0, e aí o resultado vai ser A, que entra por aqui, e B. E por outro lado, eu colocar na operação 1, então eu vou selecionar como resposta a saída dessa porta, é uma porta O, que recebe como entrada A e B. Então, a porta O recebe como entrada A e B. E o resultado aqui vai ser A ou B, no resultado final. Esse cara aqui, essa operação, que basicamente é a entrada do nosso seletor, do nosso MUX, é um sinal de controle que a nossa ULA vai receber. Então, a gente tem um sinal de controle de um bit, que indica a operação desejada. Se o bit for 0, desse sinal de controle, eu estou fazendo uma operação de E, né? Se o bit for 1, eu estou fazendo um O, dos dois elementos de entrada. Beleza. Vamos melhorar um pouquinho a nossa ULA, ela só faz E e O. Vamos fazer ela fazer uma soma também. Então, a soma, normalmente ela é feita através de um circuito que é chamado de half-ader ou full-ader. Qual que é a diferença deles? Bom, lembrem-se, a gente está trabalhando com um bit aqui, né? Então, se eu quero somar 0 com 0, o resultado é 0. Se eu quero somar 0 com 1, o resultado é 1. Se eu quero somar 1 com 0, o resultado é 1. E 1 com 1, o resultado é 0, né? Por quê? 2, em binário, é 1, 0. Então, o resultado é 0 e tem o vai 1 aqui. Que a gente chama em inglês de carry out. Então, eu tenho aqui o carry. E eu tenho aqui a soma. E aqui eu tenho os operadores, os operandos aqui. Como que a gente faz um circuito? Então, o carry desse aqui é 0, né? Porque não tem vai 1, né? Então, esse aqui é tudo 0. Então, esse último cara aqui, que é 1, né? Como é que eu faço um circuito para esse cara? Do mesmo jeito que a gente fez um circuito com o Mutex, né? Com o Mutex. Com o multiplexador. Com o Mux. A gente pega os valores aqui das saídas, que são os que estão do lado direito aqui dessa barra, e monta um circuito fazendo a simplificação dessas expressões. Então, tem aqui, sem problemas, né? Isso aqui é uma expressão que é um half-ader, um meio somador. E a gente tem o full-ader. Qual que é a diferença do full-ader? Além dessas entradas que a gente colocou aqui, tem uma terceira entrada. Então, a gente vai ter A, vai ter B, e vai ter uma terceira entrada, que é o carry-in. Vou colocar aqui desse jeito, né? Carry-in. A saída continua sendo a soma e o carry. Só que a diferença é que agora a gente tem três entradas. E aí você vai fazer todas as combinações, né? Então, você é 0, 0, 0, a saída aqui da soma é 0, e o carry-out é 0. E agora é um monte aqui, né? Se for 1, 1 e 1, o resultado dessa soma é 1 mais 1 mais 1 dá 3. Em binário é 1, 1, né? Então, a soma, o resultado é 1, e o carry-out é 1 também. Então, você faz essa simplificação dessa expressão aqui, e chega num circuito para soma. A gente não vai fazer isso aqui, é fácil de encontrar por aí. Então, aqui esse circuito que a gente tem aqui dentro é um full-adder. Por que ele é um full-adder? Porque ele tem três entradas. O carry-in, né? Que é o vai 1 do dígito anterior, por exemplo. O a, o b, e ele tem duas saídas. A soma de a e b, e o eventualmente o carry-out. Vamos pegar esse somador agora que a gente tem, de 1 bit, né? E jogar para dentro da nossa aula. Como é que vai ficar? Na hora que a gente joga isso lá para dentro, a gente precisa primeiro crescer o nosso moocs. Nosso moocs, ele só tinha 1 bit, né? Ele podia escolher entre 0 e 1. Mas agora a gente tem três operações na nossa aula. O que significa que a gente precisa de pelo menos 2 bits, né? Então agora a operação, que antes era apenas 1 bit, agora elas são 2 bits. O que mais que a gente tem de entrada? A gente tem de entrada o próprio a, não mudou. O próprio b, não mudou. E de saída? Bom, tem também o carry-in, né? Desculpe. O carry-in também é uma entrada. Então temos três entradas. Carry-in, a e b. E o que a gente tem de saída? A gente tem o resultado, que a gente já tinha antes. É escolhido, baseado na operação do moocs aqui. E tem o carry-out, né? Que é caso tenha havido um carry-out, que sai por aqui. Então de novo, como é que funciona esse cara? Eu quero, por exemplo, fazer A ou B. Bom, o ou é a operação 1. Então eu coloco aqui dentro da minha operação, para selecionar 0, 1, né? Em binário, então eu sei que base 2. Então 0, 1, ele vai pegar como saída. A saída 1 aqui. Que vem daqui, dessa porta O. Essa porta O recebe A e recebe B. Então A ou B vai por aqui, escolhi 1, sai daqui. O que acontece se eu quiser um E entre o A e o B? Bom, eu escolho, eu coloco como entrada aqui. Entrada 0, 0, né? Bom, 0, 0. Que é esta daqui. Que vem dessa porta E, que recebe como entrada A e recebe como entrada B. Se eu quiser fazer uma soma. Bom, aí a operação é outra, né? A operação é 1. 0. A operação 0 vai selecionar essa saída aqui, o MUX. E vem daqui. O que que vem, vem entrar no nosso somador? Vem o Carry In. Vem o A. Vem o B. Então, a hora que eu fizer isso, o resultado vai sair a soma. E o Carry Out vai ter, eventualmente, o Carry Out, caso exista. Muito bem. Temos, então, uma ULA de 1 bit que tem E ou e soma. Como é que a gente transforma essa ULA em uma ULA de 32 bits agora? Agora a gente usa aquele mesmo truque que a gente usou no MUX, né? No MUX de 32 bits. Como é que ele faz? A operação para cada uma das ULAs é sempre a mesma. É a mesma ideia daquele MUX que a gente estava usando. Porque é, na verdade, o seletor, né? Que a gente estava usando. Então, a operação é a mesma, a gente copia ela uma outra. Basicamente, a gente puxa um fio para cada uma dessas ULAs, né? Então, o fio chegando aqui, a gente divide ele e puxa um para cada uma delas. Muito bem. A entrada do Carry In. Bom, tem a entrada do Carry In da ULA 0, né? Que é o bit 0 de resposta. Mas o Carry Out da primeira ULA, a gente joga para o Carry In da segunda. O Carry Out da segunda vai para o Carry In da terceira. E por aí vai. Por que a gente está fazendo isso? Ora, quando a gente quer somar, por exemplo, dois números binários, vamos dizer que a gente quer somar isso aqui, né? 1, 0, 1, 1, 1, vamos dizer que é assim, né? O que a gente quer somar, tá? Esqueçam, por enquanto, o componente de 2, subterração, negativo. Por enquanto, a gente está somando dois números de 3 bits. Esse cara aqui vai ser cuidado pela ULA 0, essa aqui. Esse cara aqui vai ser cuidado pela ULA 1. Esse cara aqui vai ser cuidado pela ULA 2. Então, vamos lá. O Carry In para esse cara aqui é o primeiro, né? Então, o Carry In aqui é 0, né? É 0. O A0, então vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. O A0 é 1, né? O A0 é 1, então esse cara aqui é 1. O B é 1 também. Agora, o A1 é 0, né? Esse cara aqui é esse cara aqui. E o B1 é 1, esse cara aqui é 1. E, finalmente, o terceiro dígito, que o A é 1 e o B é 0. E a gente agora faz a operação, né? Então, a nossa operação aqui que a gente está escolhendo é a operação 2, né? Que é a operação de soma. Então, a saída aqui vai ser a soma. Então, ele vai chegar 0 mais 1 mais 1, que é basicamente o nosso somador faz, vai dar 2. 2 em binário é 1, 0. Então, o resultado só pode ser 1 bit. O resultado é 0. E o Carry é 1. Aí, esse é o segundo somador. Então, eu vou somar 1 mais 0 mais 1. O resultado é 2. De novo, né? O outro aqui é 0 e vai 1. E aí, se eu for somar de novo aqui. Então, 1 mais 1 mais 0 dá 2. O resultado é 0 e vai 1, né? Então, no final, o resultado que a gente vai ter, se a gente somasse aqui na mão também, né? Esses caras aqui, teria 1 mais 1 dá 2, né? Então, dá 0 vai 1. Dá 0 vai 1. Dá 0. Teria 1 aqui. E tem 1 bit que sobrou aqui que não cabe, porque a gente está trabalhando com 3 bits. 0, 0, 0. Que é esse cara aqui. É o resultado que a gente tem aqui. É o mesmo que a gente tem aqui. Perfeito. E esse vai 1 aqui. Para onde foi? Bom, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com uma ULA de 3 bits, e não de 32. Então, a ULA acabaria por aqui, né? Essa parte aqui não existiria. Então, a gente tem o Carryout aqui. Esse Carryout, com o valor de 1. Que é esse 1 aqui. Então, a gente tem um somador de 3 bits. O ULA faz 32, ao invés de 3, bota 32 deles aqui. É isso que a gente faz. Agora, uma coisa que vocês devem ter percebido, é que esse somador, esse somador é chamado de Repo Carry. Porque você vai fazendo o Carry, né? O Carry do primeiro vai sendo carregado para o segundo, que vai carregado para o terceiro. Então, vem para cá, aqui vem para cá, vem para cá, e por aí vai. O somador Repo Carry, apesar de ser muito simples, ele tem um problema. O problema dele é o seguinte. Ele é lento. Por que ele é lento? Vamos supor aqui, exagerado, tá? Vamos supor que esse cara aqui levasse 1 segundo para fazer a soma. Um valor bem, bem exagerado, né? Talvez a gente estivesse falando aqui em nanosegundos, né? Mas vamos falar em 1 segundo, só como um exemplo tictício aqui. Se esse cara leva 1 segundo para fazer a soma, esse cara leva 1 segundo para fazer a soma, e para dar o Carryout, esse cara aqui, a gente só pode pegar o resultado da soma depois que o Carryin for chegar aqui, né? O Carryin correto, e esperar 1 segundo. Então, tem que esperar 1 segundo do primeiro, mais 1 segundo do segundo. A mesma coisa para esse cara aqui. A gente não pode olhar esse bit de resultado antes que o Carryin do primeiro tenha passado para o segundo, e o segundo tenha tido tempo de calcular e jogado o bit para o terceiro. Então, esse aqui, mais 1 segundo. Aqui eu estou exagerando, né? Claro que não leva 1 segundo, isso é muito mais rápido. Mas eu estaria falando, no final das contas, que para levar 3 segundos, né? Para fazer a soma. No final, o problema não é tão sério, porque os somadores são rápidos, né? Mas eles são lentos a ponto de existirem outras maneiras de fazer um somador mais rápido. Onde você vai calculando os dígitos sem ter que ficar esperando o Carryin vindo dos somadores anteriores. Então, a menos de circuitos pequenos, em processadores modernos, acaba assim não usando o Ripple Carry, né? Como somador. Mas, nada impediria você fazer um somador desse jeito, funciona. Só tem que tomar cuidado, porque desde que chegou a operação que você ligou aqui, você vai ter que esperar, no caso de uma ULA de 32 bits, 32 vezes o tempo necessário para fazer uma soma de um bit, até que esse cara aqui receba o sinal e o resultado tenha sido calculado corretamente. Tá? Legal. Então, temos uma ULA que faz E ou e soma. Conseguimos elaborá-la para que ela funcionasse não só com um bit, mas com 32 bits. Tem mais uma operação que a gente tinha falado, que é importante, que é a sub, né? É como que a gente coloca a subtração na nossa ULA. E aí, a ideia da subtração é uma ideia que é muito interessante e fala a favor da representação de números que a gente escolheu, que é o complemento de 2. Lembre-se, complemento de 2, a gente pega e transforma um número em número negativo, negando todos os bits, né? Ou seja, trocando zeros por 1 e 1 por 0 e somando 1. É uma característica do complemento de 2. Então, aqui essa característica torna a criação da nossa ULA para fazer a subtração muito simples, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Para calcular A menos B, então a gente inverte todos os bits de B e soma 1 no resultado. Como a gente faz com o que a gente já tem aqui, com a ULA que a gente já tem, sem fazer nada a mais para fazer uma subtração de A e B? O que a gente adapta aqui para fazer isso? Bom, a gente acabou de falar. A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. E para fazer menos B, a gente inverte todos os bits e soma 1. Bom, usando o que a gente já tem, a gente consegue, colocando um mux aqui na entrada do B, inverter o valor dele. Como é que a gente faz isso? Olha só. A nossa ULA agora tem esse mux novo e essa porta não nova. O que ele faz? Esse mux tem como entrada o B original e o B negado. O B original está na seletor 0 desse mux, né? A gente vai chamar esse sinal de controle aqui B inverte, né? De B, inversão da entrada B. E o 1, quando o B inverte for 1, a gente pega o B negado. E aí, como é que a gente faz uma subtração? Ora, se eu tenho todos esses inversores aqui em cada um dos bits da minha ULA de 32 bits, por exemplo, eu tenho esse sinal de controle que inverte o B, ou seja, neguei todos os bits. Como é que eu faço para somar 1? Ora, para somar 1 eu utilizo o próprio carry in. Então, a hora que eu pegar e eu quiser somar A com B, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou colocar, melhor dizendo, quando eu quiser somar, vamos por partes. Quando eu quiser somar com B, eu coloco B inverte 0. A operação que eu quero é a operação 2, né? Que é a operação de soma. Então, ele vai pegar A, vai pegar a entrada 0 aqui, que é o próprio B, que é o que a gente já tinha feito antes. Beleza, faz uma soma. Por outro lado, se eu... E aqui o carry in 0, né? Por outro lado, se eu agora trocar esses caras e colocar o bit verte 1 e o carry in 1 também, o que vai acontecer? Eu vou inverter o B e vou somar 1 no resultado. Porque o carry in, basicamente, é somar 1 no resultado. Ou seja, invertido todos os bits de B, somei o resultado, A mais B invertido, somado 1, é igual a A menos B. Então, só colocando essa porta não aqui e esse MUX para determinar se eu quero B invertido ou não, eu já consegui fazer a subtração. Então, de novo, temos aqui uma nova instrução, que a nossa aula sabe responder. Bastando para isso, a gente seta aqui os bits de controle apropriadamente. E uma outra operação que a gente já consegue fazer. A gente consegue fazer um NOR agora, né? Porque o NOR de A e B é a mesma coisa que não A ou B, que é igual a não A e não B. Então, como é que a gente altera o circuito para fazer não A e não B? A gente simplesmente chega e coloca mais um MUX aqui e uma negação. Igual a gente tinha feito com B, a gente faz com A. E a gente tem o sinal de controle. A inverte e B inverte. Então, para fazer o NOR, a gente vai selecionar o seguinte. A gente vai ver, não A inverte, 1, não B inverte, 1, carry, um pouco importa. E a operação que a gente vai fazer? Bom, a gente vai usar a lei de de Morgan, que foi o que a gente fez aqui, né? Não A ou B, a mesma coisa que não A e não B. Então, a lei de não D Morgan, a gente está querendo fazer o NOR, então a gente usa a porta E. Então, a operação que a gente vai usar é a operação 0, né? A operação 0. Então, o bit aqui é 0, 0. Qual que é o caminho que essas coisas vão seguir? O A vai entrar, vai passar pela negação, vai vir aqui, passar por aqui, saída. O B vai entrar, vai ser negado, vai vir por aqui, passar por aqui, saída, né? Legal. Então, a gente já consegue fazer um NOR. Quais são os sinais de controle para as outras operações que a gente já estava trabalhando? A operação E. Bom, a operação E, o A inverte é 0, né? Porque a gente quer trabalhar com o cara original, o B inverte é 0, o carry pouco importa. A operação é 0. Próximo. O OR. O A inverte é 0, o B inverte é 0, carry pouco importa o que eu não estou usando. E a operação é 1, né? O cara aqui. Tudo bem. Subtração. O A inverte é 0, o B inverte é 1, porque eu quero inverter todos os bits do B, né? Porque eu estou subtraindo o B de A. O carry é 1, porque eu quero somar 1 no B, para ter resultado. E a operação é 1, 0, né? É o 2. Subtração. E o NOR, que a gente acabou de falar. Então, seguindo aqui, é uma tabelinha. Aliás, aqui está com um problema, né? Porque o OR deveria estar usando a operação 0, 0, né? Então, isso aqui está errado. A operação 0, 0. Por que é 0, 0? Porque a gente está usando a operação, a lei de De Morgan, né? Não A e não B, para calcular o NOR. Não A e não B, eu estou usando a operação 0, que é o E, né? Então, aqui seria 0, 0. Então, aqui está a tabelinha até errada. E com sinais de controle todos que a gente tem aqui. Olhando para essa tabela e olhando isso que a gente acabou de falar, do De Morgan, fica claro que a gente consegue implementar mais uma operação com hardware que a gente já tem, sem precisar mexer em nada além do sinal de controle. Que é a operação que é dada pelo seguinte sinal de controle. É 0, 1, carry em pouco importa, a invert 1, B invert 1. A gente não tem nenhum desses. Que operação seria essa? Que era a que estava escrita aqui, na verdade, né? Essa aqui vai ser a operação NAND. Então, temos aqui, além dessas 5, tem mais uma que a gente consegue fazer só colocando não de controle. Mas ainda tem algo que está faltando, né? Algo ainda não está certo. Para a gente criar uma esposa de NIPs, a gente ainda precisa de duas operações que são essenciais. Uma é a set less than e a outra é o branch equal. Então, a nossa LU vai ter que ser capaz de verificar que o A é menor do que B e se o A é igual a B. O A é menor do que B para a gente conseguir fazer o SLP e se o A é igual a o B para fazer o branch equal. O que dá para fazer com o que a gente já tem? Então, vamos dar uma olhadinha no circuito que a gente já tem. Como que a gente faz para saber que o A é menor do que o B? Uma maneira para saber se o A é menor do que o B, que a gente pode pensar, é se nós subtraímos o A do B, o que vai acontecer é que a gente pode, se o A for menor do que o B, o resultado, se o A for positivo, se tratar o A com positivo, o que vai acontecer é que o A vai virar negativo. Então, é só uma maneira de verificar se A é igual ao B, se A é menor do que B. E usando a subtração, a gente também consegue ver se o A é igual ao B, porque se o A for igual ao B e a gente subtrair A de B, o resultado da nossa subtração vai ser zero. Então, olhando isso, levando isso em consideração, a gente já consegue ter uma ideia de como que a gente faz a adaptação da nossa LU para descobrir se o A é menor do que B e se o A é igual ao B. O que a gente precisa saber, no final das contas, é se o último dígito do número que a gente está subtraindo, ele é 1 ou 0. Se ele for 1 ou 0, a gente sabe se o número é negativo ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa olhar nessa estrutura e pegar o último dígito aqui, que é o dígito de mais alta ordem, para pegar isso. E aí, depois, a gente tem que pegar isso como um resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar a nossa LU para colocar uma nova operação. Então, a gente vai gastar a quarta operação que a gente tinha ali, colocar o nosso MUX aqui no final. Vai ser a operação 3. A operação 3 vai pegar uma entrada, que eu vou chamar aqui, por enquanto, de LESS, e vai devolver ela direto, sem fazer coisa nenhuma. Então, com essa mesma entrada aqui, eu já devolvo, sem fazer nada. E aí, como é que a gente usa isso para implementar o SLT? Ora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar como operação do SLT, 3, que é basicamente 1 e 1. Mas e os outros sinais de controle? Bom, a gente acabou de falar que para comparar com o B para ver se A é menor do que B, a gente tem que subtrair eles e olhar o resultado. Então, para subtrair, a gente já sabe que o A invert é 0, o B invert é 1 e o carry in é 1. E a operação é aqui. E aí, a gente vai ligar cada uma das nossas ALUs da seguinte maneira. Olha só. Então, aqui estão os sinais de entrada da primeira LU de 1 bit. O carry out de um entra, o carry in da outra, e por aí vai, né? Sem nenhuma surpresa. A operação é replicada entre todas elas. O A invert e o B invert é replicado entre todas elas. Sem nenhuma surpresa. A diferença é que eu vou pegar o resultado da soma do último, da última LU aqui, que é esse carinha aqui chamado 7, e vou puxar um fio lá para a primeira LU. Então, sai o 7, que é o resultado da soma do último dígito, pego esse fio e puxo ele lá em cima, para a primeira LU, para a LU 0. Como a operação selecionada é A3, esse fio aqui vai sair direto no resultado da soma do último elemento lá. Então, eu vou fazer a subtração, pegar o 7, jogar aqui para cima e a saída vai estar aqui. Como a entrada do LES de todas as outras ALUs eu estou colocando 0, olha só, 0, 0, tudo está zerado, todos os outros bits de 1 até 31 vão ser 0, exceto o bit aqui 0, que depende da saída do LES. Então, com isso eu consigo saber se um número é menor do que o outro, eu faço a subtração e olha se o último dígito é 1. Se o último dígito, ou seja, o dígito mais significativo for 1, significa que A era menor do que B, e se A era menor do que B, esse cara eu puxo lá para cima e tenho o resultado. Então, tem um fio aqui. Ah, e o 7 da zero LU no meio? Bom, ele não precisa nem ter, o 7 da zero LU no meio a gente pode simplesmente não conectar, não ligar nada, porque a gente não vai usar esse resultado. O resultado que a gente vai usar, simplesmente o LES com a entrada sendo 0. Então, perfeito. Temos aqui o SLT, né? Além dessas aqui, tem o NAND também, que não está nessa tabela que a gente vê também que dá para fazer. Agora a gente quer fazer o Brain Chico. Para saber se é igual ao B, a gente vai usar o mesmo truque, um A e B subtraindo o B do A. E se o resultado for 0, e as declinções são iguais. Ou seja, se o resultado é 0, é verdadeiro. Então, basta negar o resultado. Se o resultado é 1, porque as declinções são ou diferentes de 0, né? Melhor dizendo. Basta negar o resultado, a gente tem a nossa solução. Mas antes, vamos dar uma melhoradinha no nosso circuito. Vamos olhar de novo a nossa tabela de sinais de controle. Se a gente reparar aqui, olha só o que está acontecendo. Na hora que a gente olha o Carry In e o B Invert. O Carry In, quando ele é 1, também é 1, o B Invert. Quando ele é 1, ele é 1. Quando ele é 0, também é 0. Quando não importa o valor dele, o B Invert tem o valor dele lá, mas o Carry In também não importa. Então, poderia ser 0, poderia ser 0, poderia ser 1, e não ia fazer diferença no resultado, porque o Carry In não é utilizado nesses casos. O que indica para a gente que a gente consegue juntar esses dois sinais de controle em um só. Que a gente vai chamar de B Negate. Por que a gente faz, por que a gente gostaria de fazer o B Negate como sendo um sinal só e não usar esses dois sinais? Porque mais tarde, lembre-se, esses sinais vão ter que vir de algum lugar, vai ter que ter um fio que vem de algum lugar. Então, se a gente consegue simplificar o número de sinais para um número menor, é melhor ainda. Melhor ainda porque a gente tem menos circuitos, precisa fazer menos fio para puxar o nosso circuito. Então, juntando os dois, fica assim a nossa tabela. End, Or, Nor, Ed, Sub, SMT, Operação, B Negate e o A Invert. Vamos voltar ao Brain Chico agora. Como é que a gente faz para fazer o Brain Chico? A gente usa o que a gente já estava usando antes. Só que agora a gente pega a saída e verifica se todos eles, aqui eu junto todos com o ou, se qualquer um deles for 1, o resultado disso aqui é 1, e eu nego para dizer 0. Então, eu vou chamar essa saída de 0. O que ela faz? E a subtração do A e do B? Se o A for igual ao B, a subtração é 0. Então, todos esses sinais aqui são 0. Todos eles aqui valem 0. Tudo isso aqui é 0. Sai daqui 0, a hora que negou, 1. E isso aqui é até um pouco confuso, porque o que a gente está dizendo é que a saída é 0 quando o valor é 1. E quando o valor é 0, a saída 0 é 1. É o contrário. Então, esse nome não é um nome muito feliz, mas basicamente o que ele está dizendo é a saída da minha LU é 0, verdadeiro ou falso? Então, 1 é 0, quer dizer que a saída é 0. Se, por outro lado, qualquer um desses bits aqui for diferente de 0, por exemplo, tem um bit aqui na make a 1, essa aqui é uma porta O, uma porta O de 32 entradas, qualquer uma das entradas foram, o resultado da porta O vai ser 1, a hora que negar, isso aqui vai dar 0. Então, não são iguais. Então, com isso a gente consegue fazer o branch equal. Mas agora, quais que são os bits de controle para o branch equal? Bom, é mais ou menos fácil, né? O A invert é 0. Como a gente está fazendo uma subtração, o B negate tem que ser obrigatoriamente 1. Eu tenho que negar o B e o carry in tem que ser 1, que agora eles estão unificados. Qual que é a operação que eu quero fazer para saber se todos os bits aqui são 0? É a subtração, né? Então, a operação que eu vou colocar são os mesmos bits da subtração, que é a operação 1, 0. Então, aqui a operação 1, 0. Então, para rodar a instrução branch equal, nessa lula que a gente está fazendo, o A invert é 0, o B negate é 1, e a operação é 1, 0, ou a operação 2, né? Que é o que a gente quer fazer. Tá legal? Bom, finalmente temos uma LU, que tem essa cara aqui. Ela tem duas entradas, A e B. Ela tem a operação, que a gente vai trabalhar. Ela tem um carry out, que vai indicar, por exemplo, se a soma está no estrução ou não. Tem uma saída de overflow, que a gente não falou aqui, que indica se a operação que a gente fez passa o limite, a gente não falou, porque não é tão relevante para o que a gente vai fazer em seguida. 0, que indica que as entradas, todas as saídas são 0, né? Ou seja, se A e B forem iguais. E o resultado da operação propriamente dito. Qual que é o número de bits em cada um? Então, a entrada aqui, a gente tem 32 bits. Aqui a gente tem 32 bits. A operação são 2 bits. 0 é 1 bit. O resultado são 32 bits. O overflow é 1 bit. E o carry out também é 1 bit. Tá legal? Então, com isso a gente acaba esse vídeo. E no próximo a gente vai falar sobre um data path para o processador monociclo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.